Fala galera, beleza? O vídeo deu muito trabalho, espero que vocês gostem E vou pro vídeo aí Quem fez a limpeza do carburador foi meu pai Eu apenas desmontei ele, mostrei pra vocês Mas vocês vão entender um pouco do vídeo Não vai ser exatamente um tutorial Mas vocês vão não entender A limpar o filtro e o carburador da moto, beleza? Fui! Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Demorei essa demorona pra postar vídeo, galera Porque... Meu celular quebrou, tá ligado? Aí eu não sei se eu vou postar um especial primeiro Ou se eu vou postar esse vídeo primeiro Mas provavelmente eu vou estar postando um especial Ou esse primeiro, eu não sei porque meu celular quebrou E eu tô editando pelo celular dos meus colegas Aí agora eu tô gravando pelo do meu pai Que a gente vai fazer uma limpeza No carburador da 99 É uma limpezazinha Essa aqui é a 99, a gente vai dar uma ajeitada No especial vocês vão entender melhor A gente vai ajeitar aqui E fazer a limpeza no carburador E no filtro, galera Ela tá com falhamento hoje E acabou que ela encharcou E eu tô suspeitando que seja o carburador Então vamos desmontar aqui Estamos com uma pistolinha aqui Lembrando que se vocês tiverem chave de fenda Também dá certo Porque a pistola eu gosto porque é mais rápido E... A chave que eu vou usar aqui São... Uma 10 Chave 10 Vou trocar aqui o ângulo da câmera Bora lá galera Começar a retirar o carburador Vou dar uma acelerada no vídeo Pro vídeo não ficar muito longo, galera Lembrando galera Que a gente vai arrancar primeiro isso aqui Pra fora Tem que arrancar Aqui tem uma abraçadeira Só que eu não tô com ela aqui Eu ainda vou botar Eu vou arrancar aqui com a chave de fenda Bora aqui arrancar galera Começar Aí Fechou Arrancou a borracha Aqui galera Arrancamos a borracha Agora vamos fazer a retirada do carburador E depois a limpeza do fio Galera Retiramos o carburador já Beleza Tá aqui as duas pouquinhas Dele Fizemos a desmontagem já O que que acontece Quando você desmontar o carburador Você tem que fazer duas coisinhas primeiro Tirar essa... Isso aqui é uma roscazinha Eu não me recordo o nome disso aqui Mas você vai tirar isso aí Desligar a torneira do tanque Como aqui você está vendo Já está desligada já E vai arrancar a mangueira Que vai até lá no carburador E o carburador vai estar totalmente solto Beleza Vamos Arrancar aqui a mangueira aqui Volto já galera Pronto galera Arranquei a mangueira Que vem do tanque Arranquei já Foguei aqui Deixa eu focar Querendo focar Mas arranquei a mangueira E... Foguei essa pecinha aqui Essa pecinha aqui está folgada já Já está rodando Essa câmera do celular do pai Não é muito boa E não quer focar Está saindo Vocês podem ver Não sei se vai dar para a gente ver direito Mas está saindo É só vocês desroscar É tipo um... Um parafuso aqui Pronto Saiu Aí vocês podem ver que tem um bagulhozinho aqui Deixa eu tentar focar Aí Que é o cabo de acelerador E uma mola Vocês tem que ter o maior cuidado Para não perder isso Isso aqui também Aí ó Isso aqui Isso é uma agulha Isso é muito importante para a moto Beleza Isso aqui vai se encaixar aqui Deixa eu focar Deixa eu focar Aí Vai se encaixar aqui Essa agulha Nesse buraquinho Que tem aqui Tá ligado Pronto Vai se encaixar aqui E Carburador Carburador está fora Agora vocês vão deixar ele aí Pendurado os bagulhozinhos Para não perder Se vocês tiverem criança em casa Tem que ter o maior cuidado Galera Isso aqui é muito importante Tá ligado Para a moto Então agora a gente vai lá Aqui vocês podem ver o carburadorzão Derramando gasolina Tá sujo Sujão Sujão mesmo Eu fiz o especial de 300 inscritos Fistilha com ele Fiz um monte de coisa O povo tá mó sujão mesmo Agora a gente vai para a limpeza Sacou? Vamos limpar ele Já já mando o vídeo da limpeza Falou Galera A gente desmontou aqui o carburador Dela Vai fazer a limpeza agora com o solvente Botamos o solvente aqui Aí com a escovinha Vai passando Limpando ele E deixando ele bem Limpinho Para Depois montar de novo É Então E deixando ele E aí Vamos lá. Lembrando galera, que vocês vão apenas folgar esse carburador, pra quem conhece a minha moto é uma CG 1999, vocês vão retirar esse parafuso aqui, que vem do motor e carburador. Não precisa tirar essa borracha aqui não, só aqui já é o suficiente. Eu folguei, esses vão tirar, beleza? Quando tirar o carburador já sai, vocês podem ver, ele já vai sair já e vai ficar no ponto de fazer a limpeza. Depois vai ser só tirar isso aqui. Pronto. Vamos lá pro vídeo. Pronto, agora a gente vai tirar o filtro aqui. Vocês tem que tirar esses parafusos estrela que tem aqui. Vou tirar com chave normal, vou com a pistolinha que é mais rápida o parafusador. Já folga, vai tirar uma topa aqui de irmão. Vamos pegar aqui a tampinha. A gente vai tirar essa tela azul, duas telas que vocês tiram para limpar e esse negócio aqui. Pronto galera, desmontemos aqui o filtro. Me pega aqui as telas. Se você deixar o papel aqui, deixa bem, tirar aquelas camadas de barro, areia que fica. E agora vamos montar aqui e botar no lugar, para montar o carburador que já está pronto. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Vamos lá. a galera montada aqui até mim no lugar agora vou botar aquele caixa que está agora só o filho aqui ó a telinha e o carburador também é bonito já agora só dá um aperto lembrando galera que vão sempre dar uma pena uma tela exagerada aperto mas ela pertinho aqui nesse parafuso aqui que é o encaixe carburador você pode ver se dá um apertozinho para ficar rochadinho tá ligado porque a trepilhação não pode ficar folgado e é sempre bom vocês terem um encaixe daqui e aí galera eu comecei de manhãzinha a mexer nela já são 5 25 da tarde tô todo sujo aqui que eu tava mexendo nela de manhãzinha e tá aí só o filé a misturinha tá ajeitadinha achei outro defeito galera que depois eu vou até dar um toque aí para vocês que tem uma moto assim não nova moto antiga né então se dá um toque para ficar ajeitadinha e dicas que podem até prejudicar o motor só que para o vídeo ficar muito grande vamos direto para o que eu fiz dá uma reforçada porque vamos dar uma reforçada agora com a câmera aqui de traseira beleza galera o que foi que a gente fez hoje nesse vídeo eu no caso fiz nesse vídeo hoje é eu fiz a limpeza do carburador para quem não entende né mas carburador essa pecinha aqui que passa a gasolina do tanque faz a combustão é um bocado de processo eu sei que ele vem com a gasolina mistura com a aceleração da moto e etc é muito importante ele sempre está limpo no caso da minha moto o carburador tava tão sujo que aconteceu o caso dele é a moto parar e não conseguiu pegar hoje de manhã até o celular do meu pai tem que ficar toda a vida parando a gravação bom a gente fez a limpeza do carburador como eu disse é fez a colocação do do encaixe que liga o filtro e fez a limpeza do filtro então é a dica que eu vou dar aí pra vocês é o seguinte vocês têm cuidado na como for tirar a agulha como eu falei lá no início do vídeo vocês que quando for tirar a agulha era enroscável nela tira isso aqui quando você for colocar você tem que ter muito cuidado porque senão vai acabar atrapalhando deixando sua moto acelerada tem que ver se o pulo está voltando você acelera e solta se o punho voltar tá tudo ok se ele não voltar você tem que olhar de novo galera então cuidado com vocês tem que ter aí com agulha pra não amarrar a aceleração da moto e não prejudicar nada com vocês nem você levar bate nem nada sem verificar a aceleração dela e antes de sair ou fazer qualquer coisa verificar se a aceleração tá ok porque se vocês podem soltar a embreagem acabar se acidentando aí e a limpeza do filtro não tem nada não só você desmontar ele e montar do jeito que a gente fez lá já o carburador vocês viu lá que a gente abriu ele limpou as peças não deu pra mim não ser um tutorial porque não foi eu que limpei mas vocês deu pra entender um pouquinho aí do vídeo então galera esse foi o vídeo espero que vocês gostem aí um vídeo diferente aí pra vocês para trazer mais vídeos assim para você estar acompanhando aí no canal beleza obrigado galera se inscreva no canal atingue o sininho e deixe seu like e vai sair galera se não sair antes desse vídeo mas vai sair depois desse vídeo especial de 300 inscritos grava em marinho joão carlo beleza foi aquele que a gente fez inclusive lá até o atolo então foi esse foi o vídeo espero que vocês gostem e fui se inscreva no canal